Imagens como essa não são raras em rodovias brasileiras. Você tá rebitado? Você tá rebitado, senhor? Porque aconteceu alguma coisa? Nossa, o que você fez? Na BR-153, no sul de Goiás, os policiais encontraram dentro de um caminhão cocaína e comprimidos chamados de rebite, um tipo de droga estimulante proibida. Na mesma rodovia, mas em Gurupi, no Tocantins, mais um flagrante. Para tentar evitar situações assim, entrou em vigor hoje uma resolução do CONTRAN que determina que motoristas com CNH nas categorias C, D e E façam exame toxicológico na renovação do documento. A medida vale para motoristas de caminhão, carreta, ônibus e van. E tinha sido adiada por causa da pandemia. Eu achei isso muito correto. Isso aí já prevém demais, né, do acidente. Pra gente, nós motoristas de caminhão aí, é só um custo. A fiscalização já está valendo pra quem teve a CNH vencida nos meses entre março e junho. A multa em caso de descumprimento é de quase mil e quinhentos reais. O teste custa entre cento e cinquenta e duzentos reais. E com um fio de cabelo, é capaz de detectar se o motorista usou alguma substância ilícita nos últimos noventa dias. Em caso positivo, a CNH fica suspensa por três meses. É mais uma ferramenta pra que nós possamos trazer segurança pras estradas e principalmente pra aqueles servidores, aqueles trabalhadores que vivem nessa profissão, possam dirigir por todas as estradas do país em segurança.